E ela merece Não sou eu Mas você também merece Todo mundo merece Então o cachorro merece De verdade, é uma coisa que faz todo mundo ser mais feliz Sim, aliás Então a gente expande A gente expande a consciência sobre tudo que aconteceu Pra gente E a gente se vê assim Livre pra voar Eu acho que esse é o melhor É a melhor definição, né Marta? Mas é isso, a gente faz alinhamento de bichos também Olha, já vou trazer o Lupe pra cá Ótimo Você que tem seu cachorrinho Que ele tá dodói Alguma coisa, traz Porque o alinhamento ele cura, ele é amor Ele liberta É o amor puro, o amor universal Vindo lá da fonte de Deus Pra dentro do seu coração Então vamos lá O Instagram Da Dani Sim, hoje é aniversário dele Desse cara que eu sou fã demais Ele é um nenho Olha aí Hoje é aniversário dele Na verdade foi ontem, dia 9, né? Foi, foi ontem Estamos aqui gravando E você acha que ia deixar de trazer um presente pra ele? Claro que eu trouxe presente pra ele E eu vou até cantar um presente Ó Caneta azul Azul caneta Valeu Vem que eu tô no clima Não quero te esperar Não Vem que eu tô no clima A 전訂閱 Zira Veja Vem E então Vem que eu tô no clima Tá Tá E então A